7h32 O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou na última semana serviços prestados por mototaxis na capital paulista. Por unanimidade, o órgão especial do TJ de São Paulo decidiu que a lei que proibia a atividade na cidade é inconstitucional. A lei vigorava desde o ano passado e quem fosse flagrado descumprindo a regra estava sujeito a multa de mil reais. A motocicleta poderia ainda ser apreendida em caso de reincidência. Agora o serviço volta a ser permitido em São Paulo. A reportagem é de Nama Nunes. Em junho de 2018, o prefeito Bruno Covas sancionou a Lei 16.901, proibindo o uso de motos para transporte remunerado de passageiros. A legislação municipal também vedava frete de material inflamável ou de outras cargas que poderiam pôr em risco a segurança do munícipe. O Ministério Público Estadual, no entanto, contestou a lei alegando que a Prefeitura invadiu a competência da União responsável por legislar sobre o trânsito e transporte. No processo, o MP citou que o Brasil já conta com uma lei federal de 2019 que autorizou a atividade de mototaxistas. Para o órgão, a lei municipal não poderia proibir o que já havia sido liberado pela União. O Tribunal de Justiça acatou o argumento do Ministério Público e decidiu que só cabe à Prefeitura regulamentar e fiscalizar o serviço de mototaxi e não a decidir se o serviço pode ou não ser oferecido na cidade. O projeto da lei, que foi derrubado pelo TJSP, é de autoria dos vereadores Antônio Donato, do PT, e Adilson Amadeu, do PTB. Em entrevista à Rádio Brasil atual, Donato disse ter ficado indignado com a decisão judicial. Ele lembra que as mortes causadas por acidentes com motocicletas engordam as estatísticas de vítimas fatais no trânsito de São Paulo. A gente não consegue entender a motivação do Ministério Público e da Justiça Paulista em impugnar essa lei. E você ter um tipo de transporte que pode ter até algum papel em pequenas cidades, em outras capitais no Nordeste, mas na cidade de São Paulo você expor o risco de morte de mais pessoas, né? Numa situação que a morte de motociclistas é a principal causa de morte no trânsito na cidade de São Paulo. Aqui, a única causa de morte no trânsito que está em elevação em São Paulo é a morte de motociclistas. Todas as outras mortes no trânsito estão em queda. Então nós vamos incentivar justamente aquele modo de transporte que mais mata. Em 2018, a Companhia de Engenharia de Tráfego contabilizou 366 mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo contra 311 vítimas fatais apuradas em 2017. O vereador Adisso Amadeu destaca que a decisão do TJ provavelmente vai gerar mais acidentes e aumentar os números de mortalidade na capital. Nós vamos ter um índice de óbitos maior. A catástrofe está sendo anunciada, está sendo antecipada no setor de mobilidade em São Paulo. É um absurdo. O Tribunal de Justiça, no Cianax, não li. Só que os procuradores do município já estão debruçados, vão recorrer e sem dúvida alguma vão derrubar lá no Tribunal de Justiça com os desembargadores essa babaquice, loucura, coisa sem nexo de fazer uma atividade que ela não pode estar hoje andando na cidade de São Paulo porque hoje são 600 mil mortos. Imaginem só a loucura que vai ser para ganhar tempo sem confiança, sem garantia. Quem vai pagar essa conta é o município e o estado porque as vítimas vão ser recolhidas para tal e não tem seguro, não tem coisa parecida que possa proteger aqueles que querem ganhar tempo mas não estão pensando na vida. Em nota, a prefeitura diz que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo Naama Nunes, Rádio Brasil Atual